e aí galera beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui e hoje mano eu vou ser uma parada aqui que eu vi que o youtube me recomendou que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante para ser de um canal espanhol aí o link do vídeo original vai ficar na descrição para quem quiser assistir o vídeo original mas é a evolução do grand theft auto desde o seu lançamento mas que o primeiro gta lançou em 1997 que estão vendo aqui no cantinho já tô com o vídeo aberto e até na 2018 não sei se 2018 vai ter o mod gráfico tal do redux mas mano a evolução é muito muito grande mano eu tenho muita vontade de jogar esse o primeiro gta os dois primeiros gta eu joguei o gta 3 primeiro gta que eu joguei na vida foi o gta 3 aí depois joguei o vice city depois que são andreas e fui evoluindo eu não joguei o gta 4 casa acredita só joguei os dlcs mas eu tenho gta 4 aqui no meu pc em futuramente aí quando tivesse ela sem fazer nada eu vou instalar ele novamente e vou jogar velho porque eu sinto falta de jogar o gta o gta 4 enfim galera vamos dar o play aqui já vai deixando o seu like e não esquece de deixar o seu like se tá aqui pela primeira vez se inscreve aí no canal mano e tem outras comparações de gráficos e tal aqui de 360 com pc dá uma olhadinha aí eu tô explorando bastante aí esse conteúdo e antes da gente dar o play aqui se você joga um gta online no pc e precisa de money de grana de dólares para gastar à vontade aqui na descrição galera tem a shake mods mano super confiável confiável é super confiável essa palavra existe confiável se que sim né e eu tenho pacote de 750 mil até 20 bilhões 20 bilhões mano você vai ter dinheiro para o resto da sua vida no gta 5 a gta 6 né a gta 6 outra história enfim bora dar o play aqui olha essa vez eu vou colocar a câmera aqui mais ou menos no local onde não atrapalha o certo é colocar mais pra cima colocar mais pra cima aqui ó aí acho que aqui vai ficar bom porque da outra vez eu coloquei ficou em cima do da parada mas beleza vamos lá vamos dar o play mil novecentos e noventa e sete grand theft auto primeiro gta olha meu amigo olha como é que era olha o dinheirinho lá em cima bootcamp bônus nossa o cara pegou um tanque mano já tinha roeragem olha lá ó já existia roeragem dentro do game malandro esse é outro aí ó esse é o segundo gta acho que é o gta london eu acho se não me engano é grand theft auto london 1961 mano eu fico imaginando voltando para london gta seria legal né a cidade chove muito né em london na vida real ia ficar só chover no jogo também ia ser complicado olha olha isso cara essa vozinha mesmo eu nunca joguei esse jogo ah não agora esse é o gta 2 não é o segundo esse é o terceiro então olha lá grand theft auto 2 olha isso cara tchau tchê os musiquinha que o cara vai pegar o tanque o cara tá esse é naquelas musiquinha aquelas voz que eu fiz aquela tem que ver aqueles no shopping aquele joguinho de carro aparecendo as voz as vozes desses joguinhos aí olha isso galera a polícia Você ganhava ponto, ganhava dinheiro Quando você podia os carros Esse é o primeiro GTA que eu joguei na vida Caraca, moleque Nossa, lembro que tinha um carro Eu acho que é esse carro É o Banshee Olha a ópera no rádio Eu escutava essas músicas, velho Caraca, olha a ópera Eu gostava de pegar esse carro Pra dar uma rampada sinistrona no jogo A ópera, velho Ó Vice City Vice City eu joguei também Vice City eu joguei pra cacete Vice City era legal, mano Aí eu gostava de pegar aquela Lamborghini Tá ligado A Rockstar até trouxe, né No GTA V Olha a polícia, olha a polícia Nossa, pegou na mulher ali do lado, velho Cara, 2002, mano Nossa, mano Que loucura, cara Caraca, moleque Dá uma nostalgia, mano Dá uma nostalgia, dá uma nostalgia Era tudo meio rosa, né Mas o detalhe do... E lógico, clássico de todos O mais... Aí dá pra gente ter uma noção de quanto tempo demorou de um GTA pro outro, ó O Vice City foi em 2002 O San Andreas foi em 2004 4 anos 4 anos Eu acho que só esse GTA vai ser uns 6 anos pra lançar o novo Esse eu não joguei Acho que é uma DLC, eu acho Se eu não me engano Ah, Liberty City Stores Não, isso aí eu acho que... Se eu não me engano é de algum portátil, velho Caraca, tem... Caraca, tem todos os GTAs, galera Que da hora, velho Eu acho que se... Se eu não me engano é um DLC isso aí, velho É, ó, porque o... O GTA é um DLC, ó É tipo um DLCzinho, ó Olha lá, Vice City Stores 2006 É, tipo um DLCzinho Uma versão de... Ó, ó, ó as bicas, ó as bicas Que louco, mano Colocar um pouquinho mais pra baixo aqui a câmera Será que eu consigo? Pendejo Olha lá, 2008 GTA IV Então, tipo assim Quatro anos, né Quatro anos Pra cada GTA lançar Só esse... Já fez... Só esse GTA VI Que eu acho que vai demorar mais Uns dois anos Vai ser uns seis anos Pra lançar o próximo Na minha... Humilde opinião, né Na minha humilde opinião Inclusive eu até fiz um vídeo aí De um... Um GTA V Tem tipo uma data lá de... 2019 Até porque o Red Dead Sai esse ano, né Olha lá 2009 Ó, só pra você ter noção O lançamento do GTA IV Saiu em 2008 E em 2009 Eles já lançaram um DLC, ó Que foi o The Lost and Damaged Que é o... Que tinha o Johnny Klebitz Que acaba morrendo pelo trevão, né Eu joguei esse DLC aí, ó Esse DLC eu joguei Os dois DLC eu joguei Então em 2009 Saiu o The Lost The Lost The Lost and Damaged Isso aí já é, olha lá Eu acho que é do Game... Game Boy, velho Sei lá Sinontal Chinatão Sinatão É Chinatão Eu acho que isso aí é pro... Nintendo... O Nintendo... Como é que é? Não é o DS Acho que é o DS O The Lost and Damaged Tony Joguei também Ó o cara com a AUG Não, é uma AUG? 2009 Então tipo assim Esses DLCs que saíram aí Do... Do GTA 4 Hoje são os DLCs do GTA Online, galera Então tipo assim Não vai sair nenhum DLC Da... Da... Da campanha Nenhum, cara Do GTA 5 Eu gostava desse GTA aí E... O GTA... 5 em 2013 Mudou bastante, hein Mudou muito, né, velho Vai ter as versões Para a nova plataforma Que eu acho que quando veio A Rockstar lançou Pro... Eu tenho essa mentalidade também Quando a Rockstar lançou A versão Para a nova geração Ela meio que tipo assim É como se fosse um jogo novo Na mentalidade dela, velho Em questão de anos, assim Não sei Bom Bom, pessoal Na minha opinião Acho que faltou A... Ele mostrar as versões do... Daria para ter mostrado As versões Tanto... É... Da nova geração, né O... Mais gráfico Mais qualidade E a versão do PC Que foi a última versão Do GTA lançada Que roda 60 frames E tal Até muito mais Que 60 frames Dependendo do PC da pessoa Eu acho que faltou Eu acho que faltou isso daí Para essa comparação aqui Mas... O vídeo está bem legal E esse canal Faz essas evoluções aí, cara Quem sabe eu trago mais vídeos desse canal Aqui no canal Se vocês quiserem É... Mas na minha opinião Acho que faltou A... A versão Da... Da... Dos novos consoles, né Playstation 4 Xbox One E a versão de PC Querendo ou não É uma nova versão É o mesmo jogo Mas muda Em qualidade De gráficos Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado O GTA evoluiu bastante, né Espero que evolua mais Vamos ver aí Como que vai ser O GTA 6 Que eu... Quero demais, mano Não vejo a hora de fazer Os testes Os bugs Os mistérios Os easter eggs Eu vou focar bastante nisso Bastante mesmo E... Vai ser muito bom Vai ser muito bom mesmo, cara Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Obrigado, galera Pela moral E por assistir Até uma próxima E... Fui